Cresci nesta cidade e aqui fiquei Passaram tantos anos desde que aqui cheguei Já muito passei ao lado dos meus manos Como uma família superámos grandes danos Problemas familiares, problemas sociais Causa de mortes a humanos e animais São demais e isto me faz espécies Pacifico o interesse político tradicional A falta de civismo e moral Falam mal de nós membros de uma sociedade jovem Construtiva, credibilista, criticista e dependentista Com pensamentos próprios em protóticos presenciais Somos mais originais, já é verdade e é o sentido do óbvio Ter ouvido, ver e compreender É muito mais bombástico do que falsas crenças Promessas nefastas, coisas que tu não captas São camufladas com eventos ordinários Onde param os salários em atraso Minha cidade bela já muito virou capela Para as orações dos fracos Quarteira, a cidade onde cresci Quarteira, onde sempre vivi Quarteira, aquela que me acolheu Coiteira, que nunca me esqueceu Que nunca me esqueceu Minha cidade bela Senhoras à luz da noite Viram cadelas Rapazes saem das cérebros E aí começam elas Vidas no infortúnio Quanto a hora podiam ser belas Belas decências ao nosso Deus Senhor da terra e do mar Tantas preços ao altar Tantas orações Poucas confissões Muitas aniquilações E poucos perdões Minha cidade bela Mas parece uma viela Cada ano que passa Mais um que vai de maca Não escapa Pois o diabo é faminto Sinto que não sou a minha Mas a tua Também continua no meio Lodeado de infortúnio Palícia e ganância Onde está a ajuda da militância Desde infância A tentar sobreviver A perceber o que não estava a acontecer O povo unido Jamais será vencido Mas nas ruas Tantos sem abrigo Sem um amigo Sem um lar Tantos universos Para alcançar Áreas de saúde Áreas criminais Áreas de lazer E profissionais Locais de trabalho Onde estão? Eu pergunto onde estão? Quarteira A cidade onde cresci Quarteira Onde sempre vivi Quarteira Aquela que me acolheu Quarteira Que nunca me esqueceu Tantas perguntas Poucas respostas Muitos viram as costas Chamam-me a irresponsabilidade A falta de capacidade Ingeniedade do povo Falsidade do Estado Amizade do povo Loucura do Estado Para muitos que tentam É tempo desperdiçado Ajuda não há Interesse também não Dinheiro não há Mas não estendem a mão É cada um mais que fode Divulga para o seu lado Bolso largo Ganda carrão Viagem Xenexo Até Está com o Michão Tanta avareza Tanta prudidão Luto pela liberdade Da minha cidade Pois para ela Lutarei até mais Não ter vontade Realidade fodida Fode toda a gente O mais alto O mais baixo O mais fino O mais gordo O mais perto O mais inteligente Quarteira cidade bela 8125 25 vivas Para a minha gente De dentro para fora De fora para dentro O sangue aquece E é quando anoitece Que fazemos nossas orações Provisões para o futuro Pois foi sempre muito puro Alegria, paz Continuação De uma nova geração Obrigado meu Deus Por fazeres homem A luz do sol e da lua 8125 Gratidão Para todos Os meus irmãos Boa Submundo CS14 DBM Força armada A bolheira Caixa baixa F Rodrigo F Tio Mauro E os seus Odivelas Violando Xerife Putz Do bairro Família Deja Meu mano Suarez E os seus Braço Blaia Margem Sul Linha de cintra A rendela Gelas Mãe niga Barbosa Para o Porto Pitbull Tu pego Cova MX B Elinho E toda a família Indios Porto Gatos do Beco Mãe niga Boy Nasbirro DJ Passa Para todos os MCs E DJs B-boys Que me esquecem Mas fizeram parte Dos meus dias de vivência Band writer Alemanha Peace and love Manos Manos Continuem fortes E a esperança É a última a morrer Se não formos nós Lutando por nós Com a nossa voz Ninguém mais o fará Resiste até a aguentar Que ela nos proteja Amém Quarteira A cidade onde cresci Quarteira Onde sempre vivi Quarteira Aquela que me acolheu Quarteira Que nunca me esqueceu